Estamos aqui de novo, só para lembrar você do sorteio, desse ride maravilhoso. Na verdade, não é esse aqui, esse aqui é o meu, tá gente? Mas nós estamos sorteando um ride, um team ride 24 polegadas da BFC, exatamente como esse que eu gravei, esse vídeo que você vai assistir agora. Para participar é muito fácil, meu querido, é só você me chamar aqui no WhatsApp que eu vou te passar todas as informações e custa apenas 20 reais para participar. Esse prato é maravilhoso, muito cremoso o som desse prato. E você pode estar adquirindo um ticket para participar desse sorteio, o envio é por minha conta, beleza? Então, ó, entra em contato agora porque os tickets são limitadíssimos e já estão acabando, beleza? Chama aí, ó. Já pensou você ganhar um ride desse? Vamos para cima. Chama aí, ó. 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 Cansado de tanta manipulação Eu não quero algo falsificado Eu preciso mais de uma inspiração Eu preciso de algo Eu preciso de algo Mas me esforçando Eu não consigo te amar mais E a minha força Eu não tenho nada satisfeito Então me largo tudo Me silêncio e tudo Te conto Entendo porque estou aqui Entendo porque eu nasci Pra ser amada com você Pra ser amada com você O seu amor é real O seu amor é real Então me faça O seu amor é real Então me faça O seu amor é real Então me faça O seu amor é real Muito amor Eu preciso de algo real Não feito por mão de homens Não feito por mão de meros homens Eu preciso De algo real Pra me salvar dessa vida Tão passageira O seu amor é real Uma vez escutei Sobre você E me foi E me foi Como espada Em meu peito Jesus Jesus Você É A imagem De um Deus invisível Que andou sobre a terra Na hora Pode ser por cento homem E tem por cento Deus Foi dum residência Ah Meme Que andou do Que andou em mim É Me Costas E Ele Dece work E Se Pine C一下 E aí E aí E aí I feel so alive For the life inside Tchau. 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 Tchau.